Música Meu amigo, minha amiga, você ligadinho no programa do seu amigo Tileone, estou aqui hoje na belíssima cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro e precisamente na porta da montadora de uma revolução no meio de transporte do Brasil. É a Scooter Elétrica VMAG, um sucesso absoluto. Ao meu lado, o proprietário da indústria, proprietário da montadora, Tamir, prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigado por nos receber com todo carinho. Eu que agradeço. Fiz uma pesquisa de mercado e eu para poder anunciar para os meus telespectadores, tem que ser ótima. E realmente o seu produto é fantástico. Com certeza, é um produto que vem revolucionar hoje o meio de transporte urbano. Está oferecendo aí a qualquer classe social, um produto que não vai produzir qualquer tipo de ruído sonoro, não vai contaminar o meio ambiente e é fantástico. Olha, pra você ter uma ideia, eu quero que o meu amigo Reginaldo mostre aqui os modelos. Tem esse modelo aqui. Qual modelo que é esse aqui, meu amigo? X9. Olha que espetáculo. E olha, conta para os nossos telespectadores. Com apenas R$ 0,77, quantos quilômetros eu vou andar nela? 50 quilômetros. 50 quilômetros por R$ 0,77. Qual é esse modelo? XWZ. Olha que coisa mais linda. E essa? É a TJ. Como é que funciona? É tudo a bateria? É tudo a bateria. Você vai carregar ela numa tomada simples, 110 ou 220 que você tem na sua casa. Da mesma forma como se carrega um celular. Tudo que tem numa moto, você vai encontrar nas nossas scooters. Mostra pra gente aí, olha. Você ligando a chave, aciona o farol com luz alta, luz baixa, pisca. Temos luz de freio. O grande barato da scooter elétrica. Você não tem marcha. Basta você ligar e acelerar. E a velocidade é você que vai imprimir de acordo com a aceleração. Agora me conta uma coisa. Um homem gordinho igual eu, assim, fortinho, ela aguenta? Aguenta. Hoje nossos scooters são mil watts. Praticamente todas as lombas, eu vou dizer, dentro da nossa região de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, todas elas sobem e com um peso até de 140 quilos em cima. Meu amigo, posso fazer um teste? Eu te desafio a fazer o teste e você vai comprovar que tudo que eu estou falando é verdade. Muito bem, quero deixar aqui o capacete. Otamin, mas espetacular. Obrigado. Não, já falei. Comprovou o que eu te disse? Já falei na televisão. Essa aqui eu vou te comprar. Maravilha, parabéns. Eu gostaria que o pessoal já está aí no site aí, já está vendo o vídeo. Já está vendo no vídeo aí o site para você entrar em contato, para você adquirir. E nós também estamos procurando representantes, né? É isso aí. Hoje a pessoa que já tem o negócio próprio, gostaria de diversificar, uma pessoa que ainda não tem o seu negócio próprio, tem vontade de ter, é um negócio excelente, um investimento pequeno, porque você vai estar investindo no produto. É que é o mais importante. Exatamente. Então assim, hoje temos assistência técnica para revendas existentes, para futuras revendas. Então é um negócio do futuro. No Brasil hoje está se iniciando. Então eu deixo aqui para a pessoa que realmente quer fazer algo novo, por que não fazer algo consciente que é a favor do meio ambiente? Então eu deixo a todos que entrem em contato, façam contato comercial comigo ou através do Leone, que vai estar repassando esses contatos para mim. Você está preocupado com o meio ambiente, com a qualidade de vida dos meus filhos, dos meus netos e de todos nós. É isso aí. Um abraço. Obrigado. Continua aí o programa que você gosta do seu amigo, o Tileone, hein? Sai daí não, tem muito mais para você. Olá pessoal, meu nome é Franciele, sou funcionária do acessório. Hoje nós vamos estar passando dicas para vocês, dicas bem bacanas sobre como usar os lenços. O inverno está aí e os lenços é uma forma de a gente sair elegante e bem quentinha. Para começar, eu vou pegar esse modelo de lenço, que é um modelo quadrado. Existem várias formas de usar esse lenço. Por exemplo, pode pegar ele, dobrar ao meio, vai ficar um bico, o cachecol. Você vai colocar ele na sua frente, levar para trás, então vai voltar. Você pode usar ele com duas pontas, que vai ficar elegante, ou você pode dar um nó aqui por cima. Que também vai te deixar elegante. Dá para você usar dos dois jeitos. Esse estilo de lenço também pode ser usado de um jeito que dá para você usar tanto no inverno, tanto no verão. Se você for para uma praia ou algo parecido, vai ficar bem legal. Você dobra ele no meio, só para ter noção. Aqui, ó. Vai pegar o meio do lenço, você vai dar um nó. Esse aqui você vai usar como se fosse uma blusa. Ó, ele vai ficar assim. O que você vai fazer? Vai pegar, vai amarrar em cima. E embaixo. No inverno, você pode usar ele por cima de uma cacharréu, como é o caso dela. E no verão, você pode usar ele sobre um biquíni, ou colocar um casaco por cima. Você vai ficar elegante e diferente. E para finalizar, a gente vai usar esse daqui, que é uma moda que está em alta agora no inverno, que são as caveirinhas. Esse aqui é um modelo bem facinho de se fazer. Você vai fazer o formato do seu pescoço com ele. E vai apenas dobrar. Mentira, é bem enroladinho, é só ser colocado. E depois você ajeita ele no seu pescoço, da maneira que você achar que vai ficar mais bonito. Então, pessoal, essas foram as dicas dessa semana. E a semana que vem a gente vai estar dando mais dicas sobre diferentes coisas. Até a semana que vem. E até a semana que vem. Olá, eu sou a doutora Elimara Carreiro, fisioterapeuta dermatofuncional, facial e corporal. E hoje falarei da carboxterapia facial. A carboxterapia consiste na aplicação de gás carbono, que é o CO2, através de infusão nos tecidos com pressão controlada. O gás carbono, que é o produto natural do metabolismo, após o uso de oxigênio, sendo produzido no organismo diariamente em grandes quantidades e, portanto, não apresenta alergia ou toxicidade, se usado na quantidade habitual. Um potente vasodilatador. O gás carbono aumenta o fluxo de oxigênio para os tecidos, pele e anexos, ao melhorar a circulação no local da aplicação. Um tecido melhor oxigenado cicatriza melhor, produz mais colágeno, reestrutura suas fibras e ganha mais firmeza. A aplicação é feita por injeção com agulha muito fina. É comum o ardor na hora da aplicação e leve coceira logo após. O tecido fica pouco distendido por aproximadamente 15 minutos, voltando depois ao seu normal. A quantidade e frequência das sessões variam conforme cada caso. Os efeitos são vistos após algumas sessões, quando ocorre maior produção de colágeno, retração e descolamento da pele com fissuras. O que ocorre na carboxterapia facial para rugas é o nivelamento de todas as camadas da pele, diminuindo as depressões e fissuras, tornando o tecido mais uniforme. Queremos enfatizar que a carboxterapia facial não substitui a toxina botolínica em seu efeito paralisador da musculatura e se trata apenas as rusgas estáticas. São aquelas que visualizamos como estamos com o rosto em repouso. Os resultados têm se mostrado bastante satisfatórios, adiando assim a aplicação da toxina botolínica de maneira prática e mais barata. O resultado esperado e a frequência das aplicações depende do tipo de pele, biotipo do paciente e grau da alteração a ser tratada. As indicações são para rugas estáticas do rosto, a glabela, que é a ruga da preocupação, periorbital, que são os pés de galinha, naso labial, que é o bigode chinês, frontal, que é na testa, e para a papada e contorno do rosto. Até a próxima edição, com mais um tratamento de beleza. Forte Segurança Eletrônica Forte Segurança Eletrônica Chame a Forte e durma tranquilo Academia by Fitness Excelência em atividades físicas Só no AutoPosto Terra, seu veículo tem um atendimento personalizado, com tudo o que ele precisa. O melhor combustível com a qualidade alhe e borracharia com atendimento 24 horas. Anexo ao posto Restaurante Portal de Minas. Self-Service com a melhor comida mineira feita em fogão a lenha. Vários tipos de sobremesas, playground e um contato direto com a natureza. Venha nos visitar. AutoPosto Terra. Rodovia BR 369, km 68, em Aguanil. 3538341418 Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Oportunidade de bons negócios. A Agropecuária 2N apresenta O quinto grande leilão do nenê. Será presencial e virtual. Dia 17 de junho, na sede da Fazenda em Cadeias. São 350 fêmeas girolando e holandesas. Oportunidade de investimento com bezerras e novilhas prenhas com sêmen sexado. Oportunidade de crescimento, onde irá desfilar no Taterzal mais de 3 mil litros de leite. Você é o nosso convidado. Coordenação em Braul Leilões. A região de Campo Belo tem um sistema de monitoramento e segurança diferenciado que proporciona garantia e muita segurança aos clientes. Forte segurança eletrônica. Eu estou aqui na sede da Forte, ao lado do Thiago, que vai falar para a gente um pouco sobre o trabalho da Forte. Já há quantos anos no mercado, Thiago? Exato. Estamos há 10 anos no mercado. Vamos fazer 10 anos agora em novembro. 10 anos de muita dedicação, de trabalho, sempre de melhora contínua. A gente sempre foi o carro-chefe nosso aqui da empresa, da Forte Segurança. É sempre um pós-venda diferenciado. Porque não adianta você fazer uma venda e depois um sistema eletrônico e deixar o cliente sem assistência. Nós temos esse diferencial, sempre prezamos por isso. Eu acho que isso aí é o grande sucesso da Forte Segurança eletrônica. E como que funcionam os monitoramentos nas empresas da Forte Segurança? Sim, nós instalamos monitoramento tanto empresa como residência, comércio em geral. A gente coloca um sistema de alarme. Esse sistema é conectado aqui na central da Forte Segurança. E qualquer evento que tiver no sistema de disparo, de alarme, é comunicado imediatamente aqui. Temos a patrulha que vai no local para tomar as devidas providências. Em vários assaltos que tivemos em Campo Belo, inclusive, a Forte Segurança contribuiu muito, pois ela acionou a polícia e ajudou que tudo fosse esclarecido, não é verdade? Exatamente. Esse é o nosso papel fundamental. A gente ir no local em caso de disparo, olhar o acontecido e acionar a polícia. E a polícia tem nos atendido bem. Sempre quando a gente liga no 190, em algum evento, em algum disparo, ele sempre tem atendido, porque nós somos um parceiro da polícia nesse combate à criminalidade. Tá certo. Meus amigos, você que quer segurança, quer garantia, você que busca um algo a mais em segurança, pode procurar a Forte Segurança Eletrônica. São inúmeras empresas em Campo Belo e toda a região que trabalham com a Forte, não é, Tiago? Exatamente. Estamos hoje aí com uma cartela muito grande de clientes. Nós atendemos principalmente Campo Belo, mas Candeias, Lavras, Santana, Cristais, Aguanil, enfim, toda a micro região e algumas cidades também, como fazer muito serviço às vezes em Três Corações, em Varginha, que foge um pouco aqui da micro região. E somos muito bem requisitados para esse tipo de serviço, né? Graças a Deus, com o tipo, a prestação de serviço que a Forte Segurança faz, somos aí reconhecidos aí no sul de Minas todo aí como uma empresa de grande qualidade em prestação de serviço de segurança eletrônica. Então, para você que quer contratar o serviço da Forte, como que o cliente pode fazer? Hoje tem vários meios do cliente contratar o serviço da Forte, né? Temos o pessoal, os consultores de vendas que estão na rua, pelo site da Forte, www.fse.com.br. E no dia a dia aí com o pessoal, como são muitas pessoas nossas que estão na rua aí, sempre o pessoal está pedindo, está ligando para a gente ir fazer o orçamento e montar a melhor solução em segurança eletrônica. O telefone da Forte está na tela, é só ligar, você será com certeza muito bem atendido. Bom, a importância da Forte Segurança é porque garante a segurança da empresa, tanto na questão de patrimônio, quanto do bem maior que nós temos, que são as pessoas. E vocês são bem atendidos pela Forte? Muito bem atendidos. Nesses anos todos de parceria, nós nunca tivemos nenhum problema. Olá, meu nome é Sônia, sou farmacêutica responsável pela farmácia Equilíbrio e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância da vacinação em adultos. Em todas as fases da nossa vida, estamos susceptíveis a infecções por vírus e bactérias que, se não tratadas, podem causar muitos problemas. Não são apenas as crianças que devem estar com a carteirinha de vacinação em dia. As doenças crônicas que se manifestam mais na vida adulta são fortes indicadores de que o indivíduo precisa se vacinar. Principalmente as pessoas que estão em um grupo de risco, como aquelas com mais de 60 anos ou as que sofrem de doenças crônicas, essas devem estar sempre informadas sobre a vacinação. Existem vacinas tanto para bactérias quanto para vírus. No primeiro caso, a vacinação é feita para controlar os surtos epidemiológicos e, para o caso de vírus, a imunização normalmente dura a vida toda, sendo necessárias apenas algumas doses de reforço para garantir que a doença não vai voltar. São sete as vacinas que os adultos devem tomar. A primeira é a vacina dupla, tipo adulto, para difiteria e teto. Bom, a difiteria é causada por uma bactéria que é contraída pelo contato de secreções de pessoas infectadas. Ela afeta o sistema respiratório, causa febres e dores de cabeça e, em casos graves, podem evoluir para uma inflamação no coração. A toxina da bactéria causadora do tétano compromete os músculos e leva a espasmos involuntários. A musculatura respiratória é uma das mais comprometidas pelo tétano. Se a doença não for tratada precocemente, pode haver uma parada respiratória devido ao comprometimento do diafragma, que é o músculo responsável por boa parte da respiração, levando assim a pessoa à morte. O ferimento no pé com o prego enferrujado é uma das formas mais conhecidas do contágio do tétano. A primeira parte da vacinação contra difiteria e tétano é feita em três doses com intervalo de dois meses. Geralmente, estas três doses são tomadas na infância. Depois delas, o reforço deve ser feito a cada dez anos para que a imunização continue eficaz. A vacina tríplice para sarampo, cachumba e rubeula é causada por um vírus. O sarampo é caracterizado por manchas vermelhas no corpo e a transmissão ocorre por via respiratória também. Nos adultos, esta doença é pouco observada. Mas como a forma de contágio é simples, os adultos devem ser imunizados para proteger as crianças com quem convivem. A cachumba é conhecida por deixar o pescoço inchado e também tem transmissão por via respiratória. Mesmo que seja mais comum em crianças, a cachumba apresenta casos graves em adultos, podendo causar meningite, encefalite, surdez, inflamação nos testículos ou ovários e, mais raramente, no pâncreas. Já a rubeula é caracterizada pelo aumento dos gânglios no pescoço e por manchas avermelhadas na pele. É mais perigosa para gestantes. O vírus pode levar à síndrome congênita, que prejudica a formação do bebê nos três primeiros meses de gravidez. A síndrome pode causar surdez, má formação cardíaca, catarata e atraso no desenvolvimento. O adulto deve tomar triplice viral se ainda não tiver recebido as duas doses recomendadas para imunização completa quando ainda era criança e se tiver nascido depois de 1960. O Ministério da Saúde considera que as pessoas que nasceram antes desta data já tiveram essas doenças e estão imunizadas ou foram vacinadas anteriormente. Mesmo que todos com essas características devam ser vacinados, as mulheres que pretendem ter filhos e que não foram imunizadas ou nunca tiveram rubeula devem tomar vacina um mês antes de engravidar, já que a rubeula é bastante perigosa quando acomete gestantes, podendo, assim, causar deformidade no feto. Esta foi mais uma dica da Farmácia Equilíbrio. A semana que vem estaremos aqui novamente para falar de mais algumas vacinações importantes para os adultos. Até lá! Posto JM. Qualidade Petrobras. Estratos Internet. Um provedor de verdade. Um provedor mais. Só no AutoPosto Terra, seu veículo tem um atendimento personalizado com tudo o que ele precisa. O melhor combustível com a qualidade Ale e borracharia com atendimento 24 horas. Anexo ao Posto Restaurante Portal de Minas. Self-Service com a melhor comida mineira feita em fogão a lenha. Vários tipos de sobremesas, playground e um contato direto com a natureza. Venha nos visitar. AutoPosto Terra. Rodovia BR 369, quilômetro 68, em Aguanil. 353834-1418. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Oportunidade de bons negócios. A Agropecuária 2N apresenta o quinto grande leilão do nenê. Será presencial e virtual. Dia 17 de junho, na sede da Fazenda em Cadeias. São 350 fêmeas girolando e holandesas. Oportunidade de investimento com bezerras e novilhas prenhas com sêmen sexado. Oportunidade de crescimento, onde irá desfilar no Tatersal mais de 3 mil litros de leite. Você é o nosso convidado. Coordenação em Brau Leilões. Campo Belo e região podem contar com serviços da farmácia Equilíbrio. Toda linha hospitalar e ortopédica. Voltados para o seu bem-estar. Um atendimento personalizado com profissionais qualificados. Vinda e aluguel de cadeiras e todo equipamento hospitalar. Com pagamentos facilitados. Farmácia Equilíbrio. Drogaria, manipulação e ortopédica. Com toda a linha de genéricos e entrega gratuita em 3 endereços. Meu amigo, minha amiga, vou ser ligadinho no programa Tileone Show. Hoje aqui em Candeias. Uma cidade maravilhosa que nos dá uma grande audiência. Precisamente estou aqui na Farma Vita. Uma das farmácias tradicionais da cidade. Preço, qualidade, responsabilidade. E acima de tudo, com um novo layout. Lindo, lindo, lindo. E está aqui ao meu lado a farmacêutica. A proprietária da nossa querida farmácia. Olha, Amélia, prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu, Tileone. Fico feliz com a sua presença, da sua equipe. O prazer é todo nosso. Você que atende os meus filhos. Então eu posso dizer que há muito tempo, com qualidade, responsabilidade, ajudou a criar todos os meninos. E muitas crianças aqui da cidade. E várias crianças. Os seus e vários outros. Eu tive esse privilégio e essa responsabilidade. Minha amiga, como é que está aí? Farmácia nova, cara nova, mas o atendimento, a responsabilidade, a credibilidade é a mesma. Feliz de estar com a cara nova da farmácia? Muito feliz. Eu acredito que não só eu, como a minha equipe e também a população. Porque a gente devia pra Candeias, a gente devia isso pra zona rural também. Pra todas as pessoas que acreditam na gente, né? Então era uma dívida que a gente tem. A gente acredita hoje estar pagando parcialmente essa dívida aí pra cidade. Olha, você trabalha com responsabilidade. Porque preço, saúde não tem preço, né? Remédio não tem preço. Acho que o mais importante é você ter a consciência de estar sempre indicando o medicamento correto. E todo mundo acredita em você. Como é que é essa responsabilidade? É pesada, né? Essa responsabilidade é pesada porque quando você traz o seu filho e coloca ele na minha frente, na minha responsabilidade, eu me coloco no seu lugar. E a gente, quando está lidando com o ser humano, a gente tem mesmo que praticar compaixão. E está se colocando no lugar das pessoas. É o que a gente faz aqui. A gente tem consciência do que é pra gente, né? E de estar mesmo fazendo um trabalho de promoção de saúde, de orientação. É o que a gente procura fazer. Deixa aí o endereço, né? E agora convida todos os nossos telespectadores pra vir conhecer a farmácia de cara nova. É, estão todos convidados, né? Pra estar visitando a gente. Hoje nós estamos com uma ampla linha também de perfumaria, de maquiagem. Porque farmácia não é aquela coisa só do, eu estou doente, né? Eu quero ficar bonita, mais bonita também. Hoje farmácia representa isso, né? Estamos aqui, né? Eu e a minha equipe, o Silvio, as meninas, nós estamos aqui aguardando vocês. Muito bem. A partir da semana que vem, ela vai estar dando sempre aquela dica, aquela orientação especial pra você. Traga a sua família no lugar certo, aonde eu tenha a grande confiabilidade de trazer os meus filhos. Olha, não se esqueça, pra mim falar que é bom, eu garanto. Aqui é Nota 10. Alô, meu amigo, alô, minha amiga. Vou ser ligadinho no programa do seu amigo Tileone. E hoje, muito feliz aqui ao nosso lado, no sagom do hotel, né? H.C. da cidade de Paraopeba, Anderson, do Grupo Molejo. Prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é nosso, Tileone. Estamos super felizes de estar aqui no seu programa. Já que a gente estava conversando aqui, né? Nos bastidores, conversando da nossa amizade de São Paulo, de tudo isso. Da época da vassoura, dos nossos amigos, tudo lá. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Anderson, feliz somos nós de recebê-lo em Minas Gerais. Um estado que ama o Grupo Molejo. Como é que é isso, Minas Gerais, amar tanto o pagode e tanto o molejo? Poxa, pra gente é uma coisa super maravilhosa, né? Porque a gente, na verdade, a gente não esperava, né? A gente nunca esperava isso, vamos ser sinceros. Até porque a gente sabe que realmente na região, tudo o que predomina mais é ter a boa música, que é o sertanejo. Então a gente não esperava de ter todo esse carinho. Hoje em dia, a gente está muito mais mineiro do que carioca, do que paulista, do que tudo, né? Então a gente está sendo maravilhoso. A gente chega assim e as pessoas pedindo as músicas novas, as antigas, tudo é maravilhoso. Muito bem. Antes, muito sucesso. Que Deus abençoe essa volta. Que Deus possa iluminar e que nós possamos estreitar a nossa amizade. Você aí vai curtir agora, nesse momento, o molejo em cima do Trio Eletro, aqui no show de Paraopeba. Festa centenário. E o atração principal aqui, ao nosso lado, esse Grupo Molejo. Robinho, bem-vindo. Que Deus abençoe que você possa aí cantar caprichado para a gente. Poxa, obrigado. Obrigado pelos votos aí. Obrigado por convidar a gente para trocar essa informação com a galera de casa. E saiba que a gente, acabando o show, a gente já vai lá conectar e... Vamos lá. Segura aí. Atenção Brasil. Confere agora daqui do hotel. Vamos para o Trio Eletro. Grupo Molejo, fazendo a festa para você. Atenção Brasil. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto